Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E outra questão muito importante também, que eu procurei fazer como faço em todos os vídeos, em grande consideração a você aí, assinante aí do canal Ara de Treino. Se você ainda não é assinante, se inscreva aqui no canal Ara de Treino, para estar sempre recebendo as novidades, por exemplo, desse assunto de hoje, quais são os 10 princípios de um melhor, de um bom treino na musculação? Qual é o melhor treino? Quais são os 10 principais aí, variáveis, que você deve tomar em consideração para ter um melhor rendimento, para hipertrofiar, para ganhar massa muscular? Então, vou colocar aqui para vocês, seguindo o roteirinho aqui, primeiro, o décimo, vamos, traz para frente aqui, o décimo princípio, fazer um bom aquecimento. Você, quando vai treinar lá na sala de musculação, na sua academia, faz um bom aquecimento, isso é de fundamental importância, mas toma cuidado, porque você vai lá fazer o leg press, o supino, no seu treino, que é a parte principal, será que adianta ficar movimentando o corpo, os braços, de uma maneira assim, que não tenha tanta especificidade para o movimento? Será que vale a pena fazer um polichinelo, ficar fazendo alguns movimentos circulares, sendo que depois você vai lá para os equipamentos, para as máquinas? Não é totalmente errado, mas será que é o melhor? Não, você já tem que fazer o movimento específico que você vai treinar, sua musculatura já tem que começar a ficar preparada para aquele movimento. Vou fazer uma cadeira extensor, um leg press, um supino, então eu já chego na academia, e aí sim, vou colocar uma carga, por volta de 30% a 40% da carga que eu vou treinar, que eu costumo treinar. Claro que é fundamental, a importância aí, o profissional da educação física é te orientar. E aí sim, você colocando 30% a 40% daquela carga, fazendo supino, fazendo leg press, isso sim é um bom aquecimento. De uma maneira geral, o primeiro princípio, o décimo, de trás para frente, aí é um erro que as pessoas cometem, não fazer um bom aquecimento. Próxima variável, nona variável, nono erro, é o nono princípio, que as pessoas nem sempre reconhecem nos treinos de musculação, e com isso não conseguem ganhar tanto resultado de massa muscular. É métodos de treino, não estão variando os métodos de treino, por isso, lá no meu Instagram, que é o arroba Nunes Newton, você tem lá o Instagram, me procura lá no Nunes Newton, já tem lá vários e-books, vários livros, sobre treinamento de força, treinamento resistido, métodos de treinamento de força. Procure lá, tem um link para os meus livros, lá no meu perfil, lá na minha bio do Instagram. E aí as pessoas não variam esses métodos de treino. Dropset, FST, enfim, tem vários, B7, Triset, enfim, tem vários métodos de trabalho de força, que aí as pessoas, os praticantes lá da sala de musculação, não vão variando. E com isso, seu corpo, muitas vezes, começa a estacionar e deixa de ganhar os resultados que poderiam ganhar. Então, variar os métodos de treino. Claro, você não precisa fazer dois, três métodos diferentes para peitoral, para dorsal. Um método é o suficiente. Mas na sua periodização, profissional da educação física, daqui a um mês, dois meses, muda o método e assim por diante. Para nunca deixar o corpo já acomodado, você tem que criar um estresse mecânico e metabólico, variar os métodos para a sua musculatura continuar sempre crescendo. Oitavo, focar no básico. Muitas vezes, se você não é um fisiculturista, um atleta de alto nível, que algum detalhe na técnica de execução vai fazer diferença, se você é um praticante, um iniciante, um intermediário, um avançado, alguém que está treinando, mas não é um atleta, não precisa se preocupar tanto nos detalhes da posição, na pegada, na posição do ombro. Claro, uma técnica correta é importante, evitar lesões é importante, mas tomar cuidado que às vezes são pequenos detalhes, pequenas variações, não vão fazer grandes diferenças aí nos seus resultados. Seguindo aqui o roteirinho também. Sétimo, priorizar a musculatura mais fraca. Então, muitas vezes você tem lá uma panturrilha, sua coxa, seu tríceps, um pouco mais atrofiado, então priorize essa musculatura. E geralmente, já produzi outros vídeos aqui no canal, quando você tem uma musculatura aí não tão hipertrofiada, que você deve priorizar, a recomendação é sempre já começar a treinar essa musculatura, exercitar logo no começo do treino. Fez o aquecimento? E se a falha aí, o problema é nas suas panturrilhas, nas suas pernas? Primeiro exercício são as pernas. Ah, é nos ombros, comece sempre os treinos para os ombros depois do aquecimento. Tudo bem? Então, esse daí já é o sétimo erro. Sexto erro, ou sexto princípio de um melhor treino na musculação. Ah, eu vou quantas vezes na academia? Não tem uma regra fixa. O ideal é em dias alternados, duas, três sessões por semana. Ah, mas eu vou cinco, seis vezes por semana na academia, então os treinos têm que ser mais curtos. Ah, eu vou só duas vezes por semana na academia? Os treinos serão mais prolongados. Então você tem que prescrever o treino pela carga semanal. Tudo bem? Pela carga, o profissional vai te prescrever, que é um princípio de um melhor treino na musculação, o volume semanal, a carga semanal. E aí você vai fracionando se você vai nessa semana duas, ou três, ou quatro, ou cinco sessões naquela semana. Tudo bem? Quinto princípio. As pessoas fazem um volume grande aí de exercícios. Será que eu preciso fazer seis, sete, oito exercícios para o peitoral? No mesmo treino? Para quadríceps? Será que eu preciso fazer tudo isso? O mais importante é não focar tanto no volume, que é importante, mas focar mais na intensidade. Então eu vejo isso muitas vezes, um princípio aí que as pessoas não respeitam, fazem vários e vários exercícios para dorsal, para bíceps. Será que eu preciso fazer um volume tão grande naquele treino, naquela semana? Então cuidado, o foco é mais na intensidade. O volume é importante, mas foque mais na intensidade. Falando em intensidade, quarto princípio de um melhor treino na musculação. Todo exercício você tem que chegar na falha, na fadiga. Se você quer hipertrofiar, você tem que criar um desequilíbrio no seu músculo, na sua musculatura. Um estresse mecânico e metabólico para a musculatura pós-treino. Tem o período anabólico de síntese proteica e crescer e hipertrofiar. Então eu vejo que as pessoas muitas vezes não treinam até a falha. Tem que treinar até a falha concêntrica. Eu já produzi outros vídeos também, falha concêntrica, falha excêntrica, outros tipos de falha. Mas nesse vídeo é para mostrar que é o quarto princípio, é tem que treinar até a falha. Aí sim a musculatura começa a hipertrofiar. Qual é a falha? É uma carga que você consiga fazer entre 8 a 12 repetições. Estou fazendo mais que 12. A carga está baixa, tem que aumentar a carga. Aí sim a sua musculatura vai hipertrofiar. Terceiro princípio de um melhor treino na musculação, intervalos entre as séries. Você tem que ter e seguir a literatura, seguir a fisiologia do treinamento, os intervalos entre as séries. Basicamente a literatura recomenda o intervalo entre um minuto, um minuto e meio, excelente. Um minuto e meio de intervalo entre as séries. Você quer hipertrofiar? Tem que até a falha, é um princípio. Quer hipertrofiar? Respeite os intervalos entre as séries. Um minuto, o ideal, um minuto e meio entre as séries. Você vai dar mais tempo para o seu corpo se recuperar e vai com tudo para a próxima série. Até a falha. E aí certamente você vai começar a ganhar cada vez mais massa muscular. Segundo, velocidade de execução. Então isso é muito importante, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Eu vejo muitas vezes as pessoas na fase excêntrica despejando ali, despencando os braços, as pernas. Principalmente quando estão usando os halteres e as caneleiras. Não estão aproveitando todo o movimento. E a velocidade, né? Então você vai tendo uma velocidade, os autores, os principais autores recomendo. Dois, três, até cinco, seis segundos cada repetição. Quanto tempo você leva para fazer uma repetição daquele exercício, daquele movimento? Cinco, seis segundos? Eu estou falando de uma maneira geral. Então procure não fazer muito rapidamente. Isso é mais treino de potência. Que não é o caso tanto desse vídeo. Então se concentre certamente na velocidade de execução. E o primeiro princípio é o que? O movimento completo. Trabalhar com amplitudes articulares. Sem prejudicar a técnica do movimento. Então ao invés de fazer aqui uma rosca concentrada, flexão curtinha aqui dos cotovelos, está perdendo muito. Não é totalmente errado, mas procure trabalhar uma boa amplitude nas articulações, nos movimentos. Isso vai te auxiliar no ganho de massa muscular. E só um comentário, um bônus aqui, procure sempre realizar a expiração, soltar o ar, sempre na fase concêntrica do movimento. Ah, eu vou, estou vencendo a resistência. Vou soltar o ar, vou expirar. Flexão dos cotovelos, rosca concentrada. Eu vou soltar o ar quando eu estiver vencendo a resistência. O leg press na extensão dos joelhos. O agachamento na extensão dos joelhos, eu estou vencendo a resistência. É a fase concêntrica do movimento. E aí nessa fase eu vou soltar o ar, vou expirar. Seu coração vai agradecer, porque a sobrecarga do coração, a sobrecarga cardiovascular, se torna bem menor se você expira na fase concêntrica do movimento. Então nesse vídeo foi para colocar aqui os 10 princípios aí de um melhor treino na musculação. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir, que eu procurei colocar aqui. Claro que tem outros princípios, mas esses seriam os 10 principais, entre aspas, princípios de um melhor treino na musculação. Então procure seguir esses princípios. Procure também um profissional especializado da educação física para te orientar aí no treinamento físico. Certamente você vai ter ótimos treinos com uma boa orientação e grandes resultados aí na sua saúde e ganho de massa muscular. Se você gostou aqui desse vídeo, curtiu, além de curtir, se inscreva aqui no canal Área de Treino para sempre estar recebendo notícias sobre treinamento físico, dieta, alimentação, nutrição, metabolismo, condicionamento físico, emagrecimento, hipertrofia muscular e muito mais. Já somos mais de 500 vídeos, já temos aqui, já produzi para vocês aí mais de 500 vídeos aqui no YouTube, no Área de Treino, já para vocês aí aproveitarem todo esse grande conteúdo aí gratuitamente aí para vocês. Coloca aqui nos comentários também quais as novidades, o que você gostou, quais são as suas dúvidas, sugestões de outros vídeos para eu produzir aqui no canal também. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.